Começou o esquenta na torcida Pão de Azúcar, um mês com ofertas incríveis, compira, vinhos, exceto mistral, com até 40% off, cerveja original lata 269 ml, 2,59, pipoca de micro-ondas e off leve 6, pague 3, mesmo tipo e preço, salgadinhos de almas chips, exceto batata palha em topo, com 50% de desconto na segunda unidade, mesmo tipo e preço, ofertas válidas só até do rio no dia 20, venha aproveitar. Pão de Azúcar, felicidade, pode ser, de açúcar, beba com moderação. Começou o esquenta na torcida Pão de Azúcar, um mês com ofertas incríveis, compira, vinhos, exceto mistral, com até 40% off, cerveja original lata 269 ml, 2,59, pipoca de micro-ondas e off leve 6, pague 3, mesmo tipo e preço, salgadinhos de almas chips, exceto batata palha em topo, Com 50% de desconto na segunda unidade, mesmo tipo e preço, ofertas válidas só até do rio no dia 20, venha aproveitar. Pão de Azúcar, felicidade, pode ser. Pão de Azúcar, beba com moderação.